Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Eu tenho essa cara de anjo Mas estresso minha mãe Faço-me adoidado Desde quando eu te conheci E nem ir ao banheiro Se eu não tiver doado Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Desde quando eu te conheci Então, hoje é Natal? Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Eu tenho uma lada de Natal Uma lada de Natal? Você está muito linda Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Tchau, vó vó Dá tchau pra vó vó Tchau Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Tchau